Olá, Ivo. Muito obrigada por teres aceito o convite para vir ao nosso programa. É uma honra ter connosco o nosso campeão nacional de velocidade. E, portanto, muito obrigada por estares aqui connosco. Tu venceste todas as seis provas no campeonato nacional de velocidade em que competiste este ano. Quais é que são os maiores desafios esta temporada nas provas que disputas em Portugal? Não tirando mérito a todos os outros pilotos, eu sou o único piloto na classe que sou diretamente profissional e faço só a modalidade, todos os outros pilotos trabalham. Então, o objetivo de vir cá era treinar muito para o campeonato espanhol, onde estamos em primeiro também. O objetivo é bater todos os recordes meus, porque já são meus, e andar o mais rápido possível na duração de corrida para o campeonato espanhol. O Romeu Leite, como sabes, lidera o campeonato e tem sido muito regular. Sente sempre em segundo, perdendo apenas para ti e vencendo em Portimão. Sentes que pensas um rival à tua altura no campeonato nacional de velocidade? Não, não tirando mérito aos pilotos que cá estão, porque eu sou assim, não tiro mérito a ninguém, mas estamos bastante diferentes. Claro que ele vai ser o potencial e vai ser o campeão se tudo continuar assim, porque eu vou faltar às últimas duas corridas, eu não as vou fazer. A última porque vou estar a competir em Espanha, a nossa última do campeonato também espanhol, e esta porque a equipa não quis vir, derivado ao facto de irmos faltar à última, então não vamos lutar pelo campeonato. E vamos preparar dois testes em Valência antes da penúltima corrida do campeonato espanhol. Por isso não o vejo como rival, até porque a distância é muito diferente. Ser piloto em Portugal está longe de ser fácil. Se tivesses poder para tal, o que é que mudavas nas provas de velocidade para facilitar a vida dos pilotos e potenciar que mais talentos apareçam? O que se poderia fazer em Portugal? Escolas, mas depois também não temos muita saída, porque temos só duas pistas, o nosso campeonato teria que mudar muito. Tentar que as corridas passassem na televisão, para tentarmos ter alguns apoios de marcas a aparecerem, porque se não houver também transmissões, as marcas não vão querer aparecer, porque não têm vendas e não têm vistas. Eu acho que seria Escolas, já se tentou fazer, já se fez, e saíram muitos pilotos. Javier Del Amor e Vitor Neves são duas quase que armas secretas e cujo trabalho nem sempre é visível para o público. Fala-nos do contributo de ambos para o teu sucesso. O Vitor é a pessoa de confiança a 100%. Se eu tiver que mandar desmanchar a moto 10 vezes, ele faz-o. Está sempre atento a tudo, não deixa nada correr mal, e quando alguma coisa corre mal, quer bater com a cabeça na parede. Mas é o meu apoio, sempre tenho algum problema, falo com ele, tentamos resolver ao máximo. Tivemos alguns problemas a nível da direção da moto e falei com ele, ele teve 9 sina, fazer 30 por uma linha e conseguimos resolver os problemas para esta corrida. O Del Amor é um ex-piloto e é o que me tem vindo a ajudar muito e a crescer como piloto dentro de pista, porque dá-me muitas visões, muitas visões sobre o que é uma corrida, porque em Espanha, quando eu cheguei ao campeonato, eles diziam, não é importante aqui seres muito rápido, é importante tu saberes ler a corrida, porque no final, patees pneus e tudo mais. E ele foi uma visão que me passou, porque ele ganhou muitas corridas em Espanha, foi campeão espanhol. Assim, andava atrás dos adversários e nas últimas duas voltas tinha o pneu guardado e conseguia ganhar a corrida. Mudando agora o foco para o Superbike de Espanha, és o campeão Open Meal e lideras na classe de Superbike. Como é que está a ser a experiência este ano e quais as diferenças do Open Meal para o Superbike? Difícil, por pressão, porque claro que eu quero ser campeão em Espanha, mas aquilo é um nível muito alto e tem pilotos de outro nível e de nível mundial. Em relação às Open Meal, a Open Meal em Espanha é um bocado diferente do que diz Superbike Open Meal, mas as Open Meal é um bocadinho mais livre. Então, os pilotos quando vão para o campeonato espanhol, normalmente têm tendência a ir para o Open Meal, porque é um bocado mais fácil não tirar o mérito de eu ser campeão, mas é um bocado mais fácil porque os pilotos estão sim na classe Superbike, mas que é uma classe com mais restrições a nível de mota e de material. Em Espanha, competes com Eric Granado, Jordi Torres, Alessandro Zacconi ou Leandro Mercado. Pilotos habituados a competir a um mais alto nível. Dá-te algum gozo especial de ter pilotos vindos de um campeonato de mundo tão prestigiado? O gozo não dá. Dá-me visão para o futuro, que é possível e que tenho que acreditar que, se continuar a trabalhar assim, posso ter um palco maior e subir de onde quer, que é o meu objetivo, que era, neste caso, o Mundial Superbike. Qual é a série competitiva que preferes? O MotoGP ou o Campeonato Mundial Superbike? Quando era miúdo, o sonho era chegar ao MotoGP. Os meus caminhos não foram para aí. Agora temos a possibilidade de chegar ao Mundial Superbikes. Claro que todos os pilotos preferem o MotoGP, mas acho que o Mundial Superbike está num nível muito alto e gostaria de lá correr. Com Miguel Oliveira e André Pires em palcos de tanto prestígio, sentes que o piloto português começa a ter mais oportunidades fora de portas ou é ainda um caminho que ainda está muito atrasado face aos outros países europeus? Acho que atrasados não, porque é como eu digo, se houver valor e se o piloto for bom e tiver andamento para tal, vai lá chegar. O nosso país está bem representado, o Miguel tem feito um trabalho muito bom, mas é mérito dele. Se pudesses escolher uma moto de qualquer era ou campeonato para experimentares, qual é que seria? Eu gostava de experimentar de momento uma MotoGP. Eu acho que deve ser uma moto de outro mundo. Eu pergunto muitas vezes e gostaria de tentar perceber se é difícil ou se é fácil conduzir uma MotoGP. De momento, de momento, e faço muito essa pergunta. Se pudesses batalhar em pista com qualquer piloto do passado ou presente, quem é que seria e porquê? Não tenho um piloto em si. Eu gostaria de correr no Mundial, ponto. Porque é um nível bastante alto e é o nosso foco e é o nosso objetivo. Para terminar, que metas tens até ao final da temporada e o que nos podes revelar sobre o teu futuro em 2022? O meu futuro pode mudar bastante ser campeão ou não em Espanha. Acho que vai ditar muito o final da temporada. E o foco é esse, é ser campeão em Espanha, tentar estar o melhor fisicamente preparado e não baixar agora a guarda e tentar. Para 2022, temos algumas... Temos rondado muitas coisas. MotoE, temos rondado o Mundial Superbikes, algumas coisas, mas nada certo. E também o Campeonato Espanhol. Mas eu, de momento, e é o que eu tenho dito a toda a gente, quero me focar a 100% no Campeonato Espanhol. Muito obrigada, Ivo. Até à próxima entrevista e boa sorte. Obrigadíssimo a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho